Segundo informações dos moradores, há cerca de uma semana uma mulher em um carro desgovernado acabou atingindo esse porte aqui na Vila dos Pescadores, exatamente na rua São Pedro. E olha, eles disseram que ela acertou o porte, ele ficou exatamente nessa situação, veja que rompeu a estrutura de baixo e o porte está assim, olha, sendo sustentado apenas pela fiação. A mulher após atingir o porte, disseram que ela perdeu o controle do veículo e chegou a atingir o canto daquela casa, que fica aqui nas proximidades desse bar e restaurante do Vino. Os moradores não quiseram gravar entrevista, mas disseram que essa situação já se estende por dias. E olha só, isso é um perigo para quem trafega por aqui, até porque a qualquer momento o porte pode virar o chão. Os moradores inclusive estavam usando esses cavaletes que a gente vê aqui nas laterais do porte para tentar segurá-lo. Mas agora os moradores já desistiram, já tiraram os cavaletes e fica o ditado, né, seja o que Deus quiser. A nossa equipe entrou em contato com a equipe da Celpa, inclusive com o responsável aí por esse atendimento. Eles disseram que resolveria um problema ainda na tarde dessa última terça-feira, mas o caso não foi resolvido. E o perigo para os moradores continua aqui, olha, o porte quase caindo, a qualquer momento pode atingir aquela casa, trazer um problema sério e além de a energia ficar suspensa aqui nesse bairro, o que traz mais prejuízo ainda. A gente vai continuar cobrando a Celpa para que resolva esse problema que até agora ficou naquela história. Mais de uma semana, nada feito, perigo para os moradores e para quem passa por aqui também, um perigo muito grande.